Só mais uma vez Só mais uma vez Eu não quero desistir, não Desistir é saída de um fraco Não é preciso Vencer sempre Mas é fundamental Nunca desistir Depois de um fracasso meu Eu vou persistir Eu não vou parar Oloçongo e a loavundila Boluari, jossi, chantila Mas se é tu, é tu Tu panamala Mas se é tu Tu panamala Ayesukiru Na tu casi le sumo Na tu casi pebalo Na ojani veta Na ojani veta Rapore, jossi, tipita Fun music O céu novo de sempre Rapore, jossi, tipita Oh Deus, que estás lá nos céus Eu preciso entender É uma vida sem rumo Sem valor Não se consegue Não se consegue caminhar Você pensa isso, não dá certo Fazes aquilo, não sei bem Juro, não sei mais O que eu vou tentar O que eu vou tentar fazer Por favor, me abraça Eu menos que o fato Eu to walk Tu panamala É uma vida sem O que eu vou pegar Rapore Minha 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 Na ohali veta, hapole Na tukasi le sumo, petali Na tukasi pevalo, petali Na ohali veta, hapole Techo si chipita Esumo, evalo, pogudela Hapole, techo si chipita Anjala, ohali, techo si esu Techo si chipita Amanjange, colera, colera Techo si chipita Amanjange, colera, colera Techo si chipita Rapole, 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 techo si chipita A CIDADE NO BRASIL